Essa é a questão da salvação, pessoal. Abomenta mais, amor. Neste mundo. Vamos confetir. Acredita, mano. Vamos confetir. Fianco, let's go. G1, let's go. Shout-out pra todos os membros do Auburn. Mais de 50 mil manos. Tá chato em branco, tá chato no chão. O amor que está dentro do olhar de uma criança. Que chora com fome, sempre em sua esperança. Tens que mudar o teu pensamento. A glória de a mãe, declarar o parlamento. A nossa união, a Babilônia, a Bahia. Já me faz a florei. E o bem de lá. Salvação pra todos os membros agarrados ao pão. E as minas na esquina querem. E as minas na esquina querem. Corações partidos, abatidos por fatos e vítios. Depressões, crimes omitidos por falsos e vítios. Há doença, bem-meis. Jurei nusra, farmacêutica. Não quer ser um bem que uma dose nem abelha. Vigas da bolsa, de invasão isso o mundo gira. Trasca a partagem, permanece sobre a benguina. Trasca explosões, tralhos e TV's. Toda a realidade, todas as verdades do velho. Sempre negativo, odiados e iluminados. Só retos e cobridos por humanos implantados. Por causa de almas vendidas, sofrendo em salvação. Pelas crenças pesadas, vítimas da visão. Sei que as boas não amam, mas os ame amam. Os velhos do trago em mim, por causa de vida. Pois se eu vou afinar uma mudança. Vou gostar do amor que está dentro. Vou olhar de uma criança. Que chora com fome, sem aprendiz e sem esperança. Tens que acordar o teu pensamento. Melhor é teu mar. Fui no lago, na brinco, quando eu sou guião. A Babilônia é que irá. Jardim rasta pra rai. Jardim rasta pra rai. Jardim rasta pra rai.